Fala assim, não entenda porque teu filho não te obedece, e aí muitos pais usam muitas metodologias para fazer o processo de disciplina. Eu vou ligar o seu jeito, eu vou ligar o seu celular, ficar sem celular todo mês. Fala e não cumpre, e claro, não existe motivo para ele obedecer, já que você não vai cumprir as promessas de disciplina que você está dando para ele. Então, é preferir você ser específico, objetivo, mais claro, sucinto, pontual e ser eficiente. Fica comigo até o final desse vídeo, se você ainda não me segue, segue agora para você ficar sempre informado com notícias relacionadas a pais e adolescentes. Você só tem a ganhar com isso. Olá, sou a Géria Paiva 5 e nesse vídeo nós vamos falar sobre o cantinho da disciplina. E ajudou muito na educação da minha filha. Vou explicar para você como deve ser feito o processo antes, durante e depois. Marido e esposa devem decidir o que é que vocês querem educar seu filho. Qual é a fase dele, o que é que vocês estão percebendo que precisa ser melhorado e outro reforçado. Por exemplo, no caso da minha filha teve um período que ela chorava por tudo e a gente queria diminuir esse período de chorar por todo o motivo. A maneira de ela se comunicar era por meio do choro e a gente queria diminuir isso. Então, nós procuramos as figuras para tornar o processo da comunicação e a criança compreender visualmente o que se quer dela. Então, figuras, como essa aqui, para vocês verem, e aí tinha figuras dizendo que era proibido chorar sem motivo. Chorar, sim, é importante o processo do desenvolvimento da criança, ela precisa chorar quando houver necessidade. É importante ela externalizar o sofrimento dela, a dor dela, a angústia dela por meio do choro. O choro, no nosso caso, nunca foi proibido, mas ele precisava ter motivo. No período a ver que a gente passou, quando ela estava muito, muito alegre, excitada, ela demonstrava a alegria dela mordendo e a gente queria coibir isso. Com a fase da sua criança, você deve perceber quais são os assuntos que vocês gostariam de coibir. E aí, esse é o preparativo, vocês devem então procurar fotos visualmente. Por quê? Para a criança, para ela, o desenvolvimento dela, dependendo da idade dela, o visual é muito importante. Criança já alfabetizada, as palavras dizendo que ela deve fazer o que ela não deve fazer, podem ser escritas. Vou mostrar para vocês algumas outras que a gente não queria. Gritar, que é isso que eu falei para vocês, a criança ficar gritando no público para chamar atenção, que ela não mentisse. Isso quando a criança já estava se comunicando. Procure também figuras que nós queremos reforçar, que ela continue desenvolvendo, que era prestar atenção quando alguém estivesse falando, dividir brinquedos com outras crianças, respeitar os professores, isso ainda é importante e necessário, orar, ajudar e também falar de Jesus. Claro, eu não ia fazer uma pregação, mas falar coisas relacionadas a Jesus, de amor, de perdão. Então a gente pegou essas figuras, colocou na altura da criança, dos olhos dela, para ela visualizar. A gente procurou no canto da casa, que era o cantinho da reflexão, de preferência que não seja o quarto, nós não queremos tornar o quarto da criança o ambiente dela, onde é o ambiente de descanso, e também nem a sala, que é o ambiente de convívio, familiar. Então a gente escolheu o corredor da casa, que era um lugar que não tinha muito sentido, a gente deu significado para aquele corredor ali, e colocou um tapetezinho, explicou para ela, esse é o processo antes, explicar para a criança o que está acontecendo, o que está sendo montado. No processo também a gente se abaixou a altura dela, é importante quando você estiver se comunicando com a sua criança, dando instrução para ela se baixar na altura dela, olhar nos olhos dela, para ela gerar essa comunicação. E aí a gente explicou para ela, papai e mamãe não admitimos que você chore sem motivo, e falando no tom tranquilo, de comando, firmes, olhando o olho da criança para uma situação em que a criança estava tudo bem. O que nós queremos que você continue fazendo é esses itens aqui, mostramos para ela. Só que papai e mamãe ficamos muito contentes, que nós ficamos muito alegres, que você divida seus brinquedos com as crianças, isso é muito legal. E explicamos todo o contexto. E não queríamos que ela fizesse esses três itens. Também não criamos muitos itens, foram pequenos itens, e muito mais itens de afirmação para ela. E falamos da consequência se ela fizesse isso. Se você fizer isso, nós vamos colocar você no cantinho. Primeiro a gente vai dar uma advertência para você, se você fizer, você vai colocar no cantinho para você refletir. Então deixamos claras as regras para a criança. O que acontece algumas vezes é que os pais não deixam claro o que esperam do filho, e quando o filho faz alguma coisa que contraria os princípios dos pais, vão em cima da criança, e a criança fica sem entender por que está sendo disciplinado. Chegou uma situação em que ela chorou sem motivo, e ela quebrou aquela regra, aquele contrato que você já havia feito com ela. Você fala para ela, baixa a altura dela, de maneira suave, mais firme, você fala para ela, eu não admito que você chore sem motivo. Isso é uma advertência. Se você repetir, eu vou colocar você no cantinho. Você fala na altura dos olhos dela, você fala tranquilo, sem se estressar e sem estressar a criança. Ela compreendeu. Pode ser que no primeiro momento, ela lhe desobedeça e continue chorando sem motivo. Você, de maneira tranquila, mais firme, baixa a altura dela e fala, eu falei para você que você não devia chorar sem motivo. Você agora vai para o cantinho da reflexão. Você pega a criança de maneira tranquila, sem estresse, coloca a criança no cantinho dela. No nosso caso, a nossa filha tinha no período dois anos de idade. Então, a gente usava proporcional à idade da criança. Então, são dois anos, dois minutos. Que isso para a criança é uma eternidade. Três anos, três minutos, e aí é o tempo. Como a criança não está acostumada, e você também não está acostumado, é certo que ela saia de lá ou comece a chorar pedindo a sua atenção. E talvez ela saia do lugar. Você pega a criança, coloca no mesmo lugar e reposta. Você só vai sair daqui quando eu vim lhe tirar. Se a criança continuar saindo, você vai continuar colocando a criança, e assim mesmo, colocando a criança, sem discutir com ela. Você já explicou, quando ela saiu, você explicou para ela que ela deveria sempre ficar ali. Você explicou outra vez. Terceira vez, você precisa ficar sempre explicando para ela que ela tem que ficar ali, tem que ficar ali. Coloca ela lá e sai. Até ela cumprir os dois minutos. Eu quase asseguro você que nesse primeiro momento vai ser difícil a criança sentar e ficar lá, mas você vai insistir de maneira firme até que ela fique. Ela vai ficar chorando, ficar gritando, você deixa ela lá os dois minutos. Talvez o seu coração fique cortado, dolorido, mas você precisa nesse primeiro momento ser firme e educar a sua criança a isso. Feito os dois minutos, você vai sentir a gosto, a criança vai estar chorando, talvez algum membro da sua família, se tiver família, você vai ficar sensibilizado, dizer que você vai ser duro, que isso é injustiça, que é muito maltrato, mas é bem melhor isso você vai perceber com o tempo do que ficar batendo em tua criança. Depois disso, passados os dois minutos, contado no relógio, você deve contar isso aí, você vai até a sua criança sempre olhando nos olhos dela, sempre conservando a voz tranquila, é possível sim, diz que é impossível, é possível, você pode ser adulto e tem que controlar suas emoções. Você vai lá e fala para a criança, pergunta a ela, e fala, agora você pode sair daí. Você sabe por que você está aí? É bom perguntar a criança, para ela ter ciência, do que ela está fazendo ali. Talvez, no primeiro momento, ela balance a cabeça e diga que não saiba por que está. você então aponta a figura para ela e diz que você está aqui por conta que você estava chorando sem motivo. aponta a figurinha para a criança. Agora, eu quero que você me peça perdão, porque você me desobedeceu. E aí, é o processo de você fazer com que a criança peça desculpa. Algumas crianças isso é fácil para outras é difícil, mas você está educando, você vai forçá-la a pedir desculpa. Quando ela pedir desculpa, você abraça a sua criança e diz para ela, papai ou mamãe ama muito você, você é muito amada ali, você está perdoada, você é muito querido, te amo muito, e deixa a criança ir embora. Ou seja, você disciplinou a sua criança pontualmente no que era preciso, colocou ela o período para refletir e você terminou fazendo, conscientizando o motivo por que a criança estava lá, fez sua criança pedir desculpa e você reforçou o seu amor e o seu carinho para a sua criança. E isso, você vai perceber com a prática disso, como a tua criança vai ser obediente. Porque aquele tempo dela ficar sentada ali é muito ruim para ela. E você pode aplicar isso nos lugares em que você estava. Por exemplo, quando a gente estava na igreja e aconteceu alguma situação, a gente dava a advertência e se ela continuasse fazendo aquilo, ela iria para o castiguinho e a gente colocava um canto determinado lá. Claro, ficava, às vezes, os olhos botavam em um lugar reservado para ninguém ficar vendo muito, mas algumas pessoas criticavam, achavam que isso era muito doloroso. Mas você vai perceber durante o desenvolvimento da criança como ela se torna obediente, como ela leva a sério o que você fala, você não precisa aumentar o tom da tua voz ou gritar para chamar a atenção da tua criança. Ela sabe que quando você está olhando para os olhos dela, você está sendo firme em falar para ela, e dizer as consequências, vai acontecer. Então, ela passa a temer você, não no sentido de medo de ficar apavorado, meu pai e minha mãe, mas de temer o que você está falando, a levar a sério o que você está falando. Isso a gente tem colhido no relacionamento. Eu, minha esposa e minha filha, tem dado muito certo isso. Outros pais também que têm vivenciado isso, que têm conversado conosco, que nós temos dado essas orientações, têm feito isso, têm dado resultado. E aí eu queria ouvir da sua parte também. Deixa teu comentário aqui embaixo, eu tenho um grande interesse de ler, de saber como é que você tem experienciado isso, o que é que tem dado certo, o que é que não tem dado certo. Envenenados para vocês e espero nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Aqui ao lado tem vídeos que você pode ver falando sobre pais democráticos e pais autoritários. e aí e aí e aí